Senhor Presidente, eu quero ser bem breve também, por causa do horário, já há quase 22 horas já, e quero primeiramente agradecer a todos que se faz presente nessa sessão, também aos ouvintes, aos internautas que nos acompanham, e especialmente hoje aos ciclistas. A moção, nome que eu parabenizo pela moção feita mais do que merecida a esses guerreiros que levam o nome do nosso município, sempre eu acompanhando também pelas redes sociais, inclusive através do Rogério, a professora Noêmia, sempre postando, aí o Renan Louveira também tem nas redes sociais, no Face, sempre acompanhando as atividades de vocês. Eu acho que é o mínimo que nós do Poder Legislativo, o Poder Legislativo pode oferecer uma moção de aplauso, enfim, de reconhecimento ao ciclista do nosso município. E, portanto, tem o apoio de toda essa Casa de Lei, de todos os nossos vereadores. E eu também não poderia de deixar, de já agradecer aí o convite que veio nessa Casa, também acho que os demais vereadores recebeu, o convite aí, que é onde vai ter o projeto do ProSoja aí, junto à programação aí do sindicato organizando, enfim, onde vai ser na Unipar no próximo dia 30, na sexta-feira, onde vai ser discutido, enfim, informado também várias situações, e também onde vai ser debatido ali com o Rude, que é um jurídico, consultor, muito bem qualificado, muito de respeito. Então, acho que vai ser muito importante essa reunião, onde vai ser tratado de várias situações de trabalho, inclusive, que é ligado direto à agricultura, direto à área rural. Então, desde já, deixo aqui os meus agradecimentos pelo esse convite que veio a essa Casa de Lei, e assim nos convidamos para que nós participassem também e acompanhassem os trabalhos dessa reunião que vai acontecer. Também falar um pouquinho, só nas minhas visitas que eu tive também, essa semana, agora passada na área rural, não foi nenhuma nem duas comunidades que eu rodei, rodei muito mais, e também recebi essa cobrança na comunidade exclusiva do Maracajú dos Gaúchos, aonde que solicitava o corte de grama de mato, que está grande ali no colégio municipal, só informando a comunidade que já entrei em contato com o diretor, que é o Lindomar, e ele firmou, assim ele disse nas palavras dele, que na quarta-feira estará lá fazendo essa corte de grama, já limpando todo o pátio ali do colégio, como também da comunidade ali do Maracajú dos Gaúchos. Então, fica aí já registrado, que entrei em contato com ele, e ele confirmando que sim, nessa próxima quarta-feira estará lá. E também na onde que fui cobrado por agricultores, devido a um abastecedor que já há tempo não está funcionando ali no Valdemar Pape, próximo à propriedade do seu Gilmar Parcianella, e disse que já fez várias cobranças para ver se esse abastecedor funciona, e até hoje não está funcionando esse abastecedor. E assim criando um transtorno grande para os agricultores, muitos indo para o cachimbeiro pegar água com sua bomba, para passar veneno nas suas propriedades, e criando um transtorno muito grande. Então, onde que vou anexar junto as fotos, encaminhando junto à secretaria para ver como está aquela situação, e assim pedindo, aí que coloque o mais rápido possível para funcionamento esse abastecedor, que há muito tempo, eu não vou nem dizer seis meses ou oito meses, que tem muito tempo que está parado esse abastecedor. E nós sabemos que o agricultor não pode perder tempo. E a outra indicação também foi onde que a comunidade do Maracajú, dos gaúchos, principalmente do colégio, onde que solicita um parque para as crianças que estudam ali, para brincar, porque muitas vezes fica brincando com um pedacinho de pau, até inclusive mostraram para mim lá, como que eles brincam, inclusive na terra, enfim, sem condições nenhuma. Então, onde que solicitaram, aí junto ao município, que coloque um parquinho para que aquelas crianças possam ter um horário deles de lazer ali nessa escola. E também onde que o banheiro, já faz mais de seis meses que foram tiradas uma telha do banheiro lá, e está exposto, chuva caindo, vazamento, diretamente dentro do banheiro. Também a escola municipal, onde que tem vários vazamentos de água, criando um transtorno também para aquelas crianças. Então, através disto, eu fiz essas indicações, aí solicitando melhoria, aí para essas comunidades. E também já, como o vereador Simeão, a vereadora Rosana colocou sobre a situação das estradas, sobre a situação de dentro do distrito de Oliveira Castro, está registrado na indicação 72, que fiz também no dia 17 de setembro agora, está com pouco mais de um mês, que está aqui, solicitando melhoria nesse asfalto que liga Guaíra, sentido Cruzeirinho, São Domingo, enfim, e também como também da faixinha, também esses asfaltos. Estamos aguardando aí, como eu já disse, para várias pessoas, para vários agricultores, como a gente participou da última reunião, o secretário colocou para nós, que tinha já passado o orçamento, quantos que ficaria para fazer esse trabalho nessas duas rodovias. Então, só para justificar, que a gente está cobrando, inclusive hoje também, escutei no programa de meio-dia, as cobranças da comunidade de Oliveira Castro, junto a esse asfalto. Então, esperamos aí que, dentro, em breve, possa solucionar esse problema, desses asfaltos que temos aí. Também, Franciele, sobre o título de cidadão no horário, acho que mais do que justo ser reconhecido, agora foi para as comissões, vai ser encaminhado já para as comissões, e as comissões vão, assim, analisar, e mais do que justo, aí essas pessoas que fizeram história, também no nosso município, que continua ajudando o nosso município, como você colocou aqui. Então, acho que mais, sempre eu digo, o que a gente podemos fazer, o Poder Legislativo, é esse reconhecimento. Como também, junto à comunidade, ali do senhor Ampelio Rosseto, também, onde que ele fez história, é um pioneiro, da comunidade, ali do Maracajú dos Gaúchos, foi um dos primeiros, a chegar naquela comunidade, onde que era só mato, desbravando, ali a comunidade, onde que, se você sentar com ele, para ouvir as histórias, a gente, até se emociona, com as histórias, que eles contam, no tempo, que ele chegou, ali nessa comunidade. Então, foi encaminhado, esse projeto, legislativo, junto aí, de título cidadão honorário, para essas pessoas, espero que as comissões, aí, dê os pareceres, aí, favorável, e assim, pudemos colocar em votação, a esse plenário, e dar, essa honra, a essas pessoas, a esse pioneiro, enfim, esse desbravador, do nosso município, que é mais do que merecido. E, o Rossano, falando sobre as vacinas, tivemos hoje, como o vereador Almir, já colocou, aqui, o vereador João Carlos, o ex-vereador dessa casa, o ex-diretor da Vigilância Sanitária, onde que ele colocou para nós, sim, estava eu, o vereador Getúlio, a vereadora Tereza, junto, o vereador Almir, ele até colocando, que foi, até pedido, solicitado, mais 1.500 doses de vacina, aí, para os cães, mas, ele acha que, vai ser sem sucesso, e as pessoas, até onde, que eu questionei também, sobre a área rural, e essas cães, que ficou sem vacinar, esses animais, as pessoas, ele falou, que tem que chegar, e meter a mão no bolso, provavelmente, não vai conseguir, é, o governo, mandar, essas vacinas, está no aguardo, mas, ele não acredita, que, tão breve, não vai vir, então, temos que ser realistas, até, inclusive, ele deixou, o número, da ouvidoria, do, do estado, né, ouvidoria, que é o número, 041, 33, 30, 4300, então, qualquer dúvida, a pessoa, pode ligar na ouvidoria, e assim, fazer as suas reclamações, então, temos que ser, direto, e dizer, que pé que está, que situação que está, e que ele passou, para nós, então, ele, colocou, o ofício, que foi encaminhado, a secretaria, da vigilância, aqui, para nós, aqui, então, vai onde que ele, disse até que foi, 3.500 doses, enfim, foi solicitada, mais 1.500 doses, mas, ele acha que, vai ser difícil, seriam as minhas considerações, seu presidente, se for necessário, volto assim, nas explicações pessoais.